oi todo mundo seguinte mais um jornal nacional no ar como é que vocês estão eu estou bem estou melhor as men estou estou mesmo e nessa quinta feira maravilhosa nós temos muitas notícias bacanas coisas legais para comentar outras nem tanto mas a gente finge que não existe faz a kátia cega aprendemos com quem com a warren é mesmo que mesmo o boy dela que ela tanto ama sendo preso nem se pontificou oi eu sou o luiz e você está no canal aquele fã já se inscreve se não é inscrito ative as notificações para ficar sabendo que não tem outros vídeos se você não me segue nas redes sociais twitter e instagram me segue lá eu sempre comento algumas coisas por lá também e sempre aviso quando tem vídeo novo porque você sempre dizem af luiz o youtube não está mandando notificação eu não sei que tem vídeo seu por isso que eu não assisto sou imunda você não assiste porque você não quer sua imunda não assiste porque não quer porque mesmo que o youtube não mande você pode vir aqui né vou ver o que tem no canal do luiz ou se você me segue nas redes sociais eu sempre posto stories dizendo que tem vídeo novo sempre vou lá no twitter digo gente tem vídeo novo vão assistir então você não tem justificativas para dizer que não assiste porque não vê a notificação eu já quero começar o jornal nacional de hoje né dizendo que a netflix vai colocar em catálogo novamente a temporadas todas de glee é isso já é um um grande amor pelo amor de deus embora aqui na net quem tem net no now também tem todas as temporadas de glee mas assim netflix obrigado pelo mínimo só que gente o que me fez sambar mesmo que me fez levantar da cama hoje foi saber que hannah montana a nossa primeira diva rainha montana né vai ter todas as temporadas na netflix também quer dizer bicho se você não conhece o melhor de dois mundos você vai conhecer a cor hannah montana mais de saios duas pessoas em uma eu tenho aqui por exemplo a segunda temporada inclusive ó eu tenho a segunda temporada eu tenho o show também eu tenho esse outro aqui que é de alguns episódios mas assim nada como abrir o netflix e vê lá hannah montana todas as temporadas obrigado pelo mínimo netflix vou falar em mim eu vou falar em mim espumaram tanto retearam tanto que em chance bom né está aí renovada para a segunda temporada eu estou aqui ó esperando para saber o que aconteceu depois daquele outro episódio horrível o episódio é horrível gente o último não gostei muito mas a gente vai ficar sabendo o que é que aconteceu depois então estou aqui pra isso obrigada para mim novamente notiflix e vejam a reação aí dos atores do elenco do cast que acho maravilhoso né debbie ryan ligando e todos conversando aí via face time que eu não sei o que é isso porque não tenho iphone mas assim né via vídeo vamos dizer assim e a nossa amiga lá está dizendo que vai bloquear todo mundo não todo mundo né só quem ficar enchendo o saco dela apostou o negócio lá dizendo né que as pessoas negativas e que ficam marcando ela em lixos né vão ser bloqueadas porque ela não está aí pra isso que é positividade você quer positividade do lado de um presidiário se bem que a gente não pode nem dizer isso dele que ela também já foi presa na verdade saíram porque pagaram mas assim se fosse pobre estava preso outra coisa gente a hora não tinha bloqueado no twitter porque a gente pode bloquear no twitter as coisas que a gente não gosta não tinha bloqueado a palavra que mãe e como é que ela tá vendo eu mesmo ela me segue no twitter passa página me segue no twitter mas eu gosto da coisa de quem quer dizer tia lorra vai me bloquear também querida vai parar de me seguir anotado o amor e anotei com um canudo gente pra vocês verem que eu não tô nem aí e antes que vocês digam alguma coisa amo a lorra e vocês sabem disso gosto muito dela das músicas sedentas pelas músicas dela e tudo mais tipo queimam enfim todo esse blá 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 mas assim gente esse mimimi da lorra sabe ficar irritada eu até entendo ela que deve ser muito chato as pessoas toda hora queimam 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 essas reclamações são tão 2015 2016 sabe vamos superar isso aí lorra vai bora pra frente querida se você for bloquear todo mundo que fala de kemer que estipa kemer que gosta de kemer você vai parar de seguir metade dos seus seguidores vai bloquear todo mundo quer dizer como é que vai pagar o cartão de crédito como é que vai pagar a maconha querida sem né a fanbase então relaxa o facho faz igual a camila faz a cátia cega finge que não é com ela tá me entendendo faz a a dissimulada faz a camila bicho por isso que eu amo a camila porque a camila não tá nem aí pra isso deixa falarem aí todo mundo queima 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 que ela vai postar uma foto dizendo que vai comer que foi o que ela fez vocês viram camila postou aí dizendo a gente vota em mim no negócio do prêmio que vai acontecer aí né tô em cinco em coisas se vocês votarem se eu ganhar eu vou comer dez baldes de frango frito faz isso lorra faz isso diga gente vota em mim que eu fumo uma maconha sei lá gente faz alguma coisa querida mas fica dizendo quanto mais você dá bola lorra pior a sua situação não é mesmo camila vai daqui querida e o prefeito de al passo deu as chaves da cidade para o calide que vai fazer show lá quer dizer gente calide cadê minhas chaves deixa eu pegar minhas chaves toma aqui calide as chaves do meu quarto pode pegar querido fica pra você ah Luiz mas tem duas chaves uma é do meu quarto e outra é do meu coração e um monte de gente está falando Luiz por que você ficou tão triste por causa do negócio do Henrique Vell não Luiz não fique triste Luiz com isso eu fico triste com quem eu quero bicho porque eu quero como eu quero onde eu quero e eu fiquei triste por causa do negócio do Henrique Vell porque eu acho que ele é um dos melhores superman sabe porque ele é um bolinho gente o Henrique Vell é um bolinho e tão dizendo que parece que ele continua sendo superman tá foi só treta muito treta mas ele até postou um vídeo aí bem debochado ficaram sem entender nada eu acho assim gente porque o Henrique Vell é meu ídolo porque ele não é só o superman por ser o superman ele é maravilhoso ai gente teve um dia momento triste agora dá uma música triste aí produção paz eu sou muito esquizofrênico a produção sou eu mesmo mas enfim gente o Henrique Vell um dia né no dia do herói postou uma foto marcou todos os atores né todos os heróis que representam heróis marcou todo mundo inclusive da Marvel na DC Marvel ninguém o respondeu só o Jason Momoa né mas enfim ninguém o respondeu gente quer dizer bicho eu fiquei tão triste nesse dia por isso que eu digo Henrique Vell você quer o mundo querido eu te dou outras pessoas que eu também dou o mundo é as meninas do BTS que muitas vezes fica falando mal não gosta deles e tal porque eu protejo os meninos do BTS qual é o artista me diga qual é o feio de vocês o ídolo de vocês que no aniversário ao invés de fazer festa curtir com os amigos e tudo mais e ai chega no Twitter e fala ai obrigado pelos mimos queridos qual é a pessoa que faz live com bolo e com os membros da banda para dividir o aniversário com os fãs exatamente exatamente o BTS fez isso na João é o maior e o melhor líder e eu posso provar o que é que está acontecendo com os популярistas? o que está no tremendo o que está hoje em que não é o maior leitura Aniversário, por falar em bolinho, por falar em gente maravilhosa Hoje é aniversário do Naio Horan Não é meu bolinho Naio Está completando 25 anos Mas eu posso provar que está completando 5 Sim, 5 anos Meu baby, está completando 5 Olha meu bonequinho, querido Está completando 5 anos, eu posso provar Mame aqui, querido, na mamãe E os meninos da 5 seconds of summer lançaram um clipe de valentine Clipe esse, né, que não é só aqueles bonecos de esqueleto ridículo São os meninos, são maravilhosos, estão maquiados, todos barbizinhos Mas assim, gente, só está disponível no iTunes para comprar E aí eu te pergunto, queridos, como é que eu vou comprar? Porque eu sou pobre Como é que eu faço para assistir esse clipe todo? Quer dizer, aquela marmota de satanás E aquele clipe dos esqueletos, vocês liberam do YouTube E o clipe maravilhoso, que tem aí Que é o todo purpurinado Tá, o look também com os olhinhos ali Todo purpurinado Vocês não liberam de graça, vocês querem que eu pague Eu não tenho como pagar Então assim, só me resta, só me resta fazer vídeo E ficar aqui indignado Apenas isso me resta E tem alguém aí que shippa Sean Miller Gente, né, por favor, vamos respeitar o Sean Miller shippers Afinal de contas, né, Sean é maravilhoso, Camila é maravilhosa Eu assim, não shippo, né, shippo na amizade Não shippo no romance, até porque não temos evidências, né Mas assim, shippo, amizade, acho maravilhoso E assim, será que tá vindo música nova? Porque olha só as evidências Camila disse que esteve em estúdio essa semana E Camila esteve, né, com o Sean em Nashville E o Sean estava gravando coisas em Nashville Então assim, vai rolar feat novo, gente? Coisa nova dos dois, é que não é possível? Sean Miller vai vim sim Feat em dois vai vim sim E olha Sean, eu quero isso em CD, ó Cadê o CD? Eu quero isso em CD Porque não é isso Porque neste álbum aqui, ó, né Tem aqui, ó, Camila Cabello Feat em Camila Cabello Então assim, Sean, eu quero isso Eu quero isso de novo Eu quero álbum com Feat em Camila Mesma coisa você, querida Camila Seu amigo Sean Mendes precisa estar no seu próximo álbum Que parece que vai lançar em janeiro do ano que vem Então assim, eu quero isso Eu quero esses mimos E por falar em Sean A lambida do dia de hoje vai ser este comercial Que pasmem O Sean tá fazendo comercial andando, né Olhando pra cama E não caiu Pasmem Eu fiquei assim, gente Ele não caiu Não sei se fico surpreso ou se dou parabéns Mas assim, a lambida do dia não é só ele andando É ele entrando no carro E ele convidando a gente pra ir com ele Quer dizer Obrigado pelo mimo, Sean Como é que você quer que eu pague a corrida? Ah, que pena Não tenho nenhum dinheiro Ai, meu Deus Não sei o que eu faço Grito Feliz, não gostei do nome do dia de hoje Eu que não queria entrar nesse carro com o Sean Eu sou imunda Eu queria entrar no carro Eu queria entrar no Sean Eu queria subir em cima dele Eu queria fazer de tudo Choco zero pessoas com essas informações Se você também gostaria de fazer isso Vamos fazer isso Ouvindo essa linda canção Então, o que você disse? Me ajuda? Eu te vejo lá Então, o que você disse? Me ajuda? Me ajuda? Me ajuda? Mas agora eu quero saber de vocês Gente, quer que vocês achassem de tudo isso Comenta aí embaixo O que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou